É isso mesmo que você leu aí no título e na thumb, queridos, tivemos modificações nos 3 personagens que mais estão causando controvérsias pelas terras do Overwatch Cassidy, May e Lifeweaver, vamos entender o que a Blizzard quis fazer com essas modificações e entender um pouco mais também sobre como elas vão acontecer em game Se isso vai realmente ter um impacto ou não, eu já vou te adiantar que o Lifeweaver tá zoadinho Será que agora vai? Então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso ninho Deixa like, se inscreve nesse vídeo de canal e compartilha esse vídeo com seus amigos Comenta aqui embaixo também o que você achou dessas modificações que eu vou mostrar pra você Vamos começar então com Cassidy, como vocês já devem ter percebido aí no jogo, ou talvez não porque a galera nem é tão atenta assim A granada dele já sofreu uma modificação nessa última terça-feira e olha só, quando você tacar essa granada você vai precisar tacá-la mais perto do jogador Então quanto mais longe o cara tá de você, mais difícil vai ser de você acertar essa granada Porque se você mirar pra frente e tacar ela vai cair aqui né? Não é o que você quer, você tem que levantar a sua mira, quanto mais longe tiver, mais você vai ter que levantar pra acertar essa granada A área em volta do jogador pra acertar ela foi reduzida de 1.5 pra 1.3 Parece que não é muita coisa, mas acredite, pode ser a diferença dessa granada te seguir ou não, lembrando que ela é magnética E além disso, eles diminuíram o tempo que ela fica te perseguindo Antes ela fazia uma curva e ir atrás de você, parecia até aquele, vocês não vão lembrar né? O míssil do coiote, do papalé, não vocês vão lembrar, deixa isso pra lá Vamos testar então a granada, eu vou mirar bem pra cima aqui, pra ver se ela até passa um pouquinho do robô Vou até esperar essa plataforma passar e a gente taca pra ver se ela cai lá atrás E ela gruda, viu que ela fez assim ó, e caiu, porque passou dentro daquele 1.3 metros Se esse cara tiver do lado da granada e ele andar um pouco pro lado, menos de um segundo depois ela vai parar de perseguir ele Então isso é bem bacana Cara, não sei se isso vai resolver o problema, porque é uma granada muito forte Lembrando que a parte mais poderosa dela é o detido Bateu em você, todas as habilidades de movimentação param de funcionar Isso é a parte mais roubada Não sei se, eles tornaram só a ideia de deixar mais difícil acertar ela Quanto mais longe você tiver, ó, tá vendo o pulinho que ela dá pro lado? Então você vai ter que ser um pouco mais preciso na hora de colocar Você vai ter que colocar a granada mais perto do adversário possível Não igual tava antes, que você tacava aqui, o cara dava um dash e ela ia atrás do cara né? Agora tá menos ridículo, talvez Agora vamos de Mei A Mei teve uma mudança na sua ideia de compensar o dano reduzido por sua utilidade de lentidão É um utilitário, deixar o cara lento Então o que eles fizeram? Eles diminuíram um pouco essa lentidão pra aumentar um pouco o dano Como se fosse pra compensar as coisas Como ela tava deixando mais lento do que dando dano, numa forma geral O que eles fizeram? Eles reduziram de 50 pra 40 a lentidão que ela causa aqui, ó Quando você acerta esse spray, ela deixava 50% mais lento Agora, ó, ele fica 40 Então, isso já é um nerfzinho, né? Mas temos mais um nerf Quando você aplica o efeito de frio excessivo ali no canto direito, ó Ele vai tá reduzindo isso de 75 pra 65 de movimentação reduzida Ou seja, você tava dando 40 de redução Assim que você acerta o botzinho aqui no caso, né? Ó, ele já fica 40% mais lento Agora ele ficou 65 E lembrando que enquanto ele está com o frio excessivo Você aplica um bônus no dano, ó O seu pingente vai dar mais dano do que o normal, ó Não mata mais Você precisa estar com o cara congelado pra poder matar ele ou dar muito dano Vamos testar aqui só pra vocês verem a questão do dano Vou ter um road aqui só pra gente testar, ó Repare que se eu der um headshot no cara Vai tirar aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, umas seis barrinhas, né? Vamos matar ele E agora vamos congelar ele e dar o dano Ele arrancou pelo menos uma barrinha e meia a mais Então é um dano mais elevado quando você tá congelando aqui Eu posso fazer depois um guia da meia com os danos detalhados Porque eu sei que vocês gostam Mas aqui era só pra ver que o dano ainda continua Porém, ela teve uma redução aí na sua lentidão E lembrando que o dano dela passa de um pro outro, né? Então ela dá dano em dois jogadores ao mesmo tempo Com esse dano aumentado de 55 pra 70 Ela volta a ter um grande impacto em dano dentro do game Lembrando que o dano dela é de curta distância principalmente, né? O pingente é muito forte Mas o principal dela é o curta distância Então tivemos um nerf no cast, tivemos um equilíbrio na Mei E um buff no Life Weaver A Blizzard quer que ele entre no jogo de qualquer jeito E aí agora, depois de buffar a cura, melhorar os seus utilitários e tudo mais A Blizzard melhorou o dano dele Primeira coisa é que a sua munição de dano aumentou em 10 Antes era 70, agora 80 E uma outra coisa é que o espalhamento dos projéteis dele Começa depois de 20 projéteis E não como era antes no zero Quando você apertava aqui pra disparar Ele já chegava abrindo, né? Você tinha aquele monte de projéteis espalhado Agora é a partir do vigésimo projétil Olha como ele está absurdamente sniper Olha isso Você consegue tacar todas as suas espinhas Numa direção única praticamente Agora, repare que depois de 20 disparos Olha aqui na minha munição ali embaixo Eu vou tentar parar de atirar quando der 60 Seriam 20 disparos Você vai reparar que lá na ponta ele vai expandir Expandiu Tá vendo? Eu estou em 58 Ele deu aquela abertura E os projéteis começaram a se espalhar Cara, isso real é um buff muito, muito bom pro Life River Por quê? A grande maioria dos Life River O que que eles fazem? Eles sobem numa plataforma, se posicionam E atacam à distância Até porque a gente precisa salvar um aliado Você vai salvar ele pra longe da batalha Você não vai ficar lá perto da batalha Porque se eu estiver perto aqui da batalha E eu puxar o cara pra cá Não vai mudar nada Ele vai continuar recebendo dano Então sim, esse é um mega buff Um dos melhores que eles poderiam fazer pro Life River Porque agora ele vai curar Já tá curando bastante Eu já vi gente curando tanto ou mais do que Ana, do que Mercy Tudo bem que ele exige muito mais do jogador É um personagem bem mais chato de jogar Mas agora ele também tem um bom potencial de dano Lembrando que a cura dele tá muito mais rápida Do que antes Você consegue inclusive manter dois jogadores aqui Que antes não era possível Pra quem lembra do meu primeiro vídeo de Life River Eu praticamente consigo deixar os dois Com a vida cheia Isso não acontecia antes Não dava pra fazer isso E você ainda tem o potencial de dano Pra detonar os adversários E antes da gente ir na reta final desse vídeo Eu queria trazer pra vocês aqui O Prime Game Que dá vários benefícios pra vocês aí Que jogam e gostam de jogar E gostam de assistir live Repare aí que temos cinco escalões sendo liberados Pra quem possui a assinatura do Prime da Amazon Só que não esquece Antes de obter o conteúdo do jogo Que aqui no caso eu já peguei Você precisa vincular a sua conta Você tem que ir lá nos drops É só você colocar a roxinha Drops no Google Que você vai achar E aí você vai cair numa página dessa aqui E você tem que estar com esse botão aqui Habilitado Se não tiver, clica e habilita Senão você não recebe os drops O mesmo vale para os benefícios De quem está assistindo a minha live lá Para pegar os drops de skin Da Copa do Mundo Lembrando que amanhã Seis horas tem jogo do Brasil Se você quiser acompanhar comigo Trocar aquela ideia gostosinha Enquanto a gente vê o Brasil arrasando Estou te esperando Aí na transmissão Então anota amanhã Dia 30 Às 18 horas Estaremos juntinho lá Vendo o Brasil detonar Na Copa do Mundo Porque os meninos estão mandando demais Você está perdendo o jogo Quer dizer, está perdendo não Porque eu estou postando aqui Aquela amaciada Para você não ter que ficar lá esperando Mas aí você vai ter que ver no outro dia Vai lá assistir comigo E aí para a gente finalizar aqui O vídeo rapidão Uma skin que está chegando Na semana que vem Na terça que vem É a da May Que inclusive eu não tenho Acho que é a única skin Tirando essa daqui Que foi paga Que eu não tenho Né? Do Overwatch 1 Foi a única que eu não peguei Porque eu nunca gostei muito dessa skin Mas ela vai ser liberada de graça Para quem quiser pegar Na loja do Overwatch Tá? É só você entrar na loja e pegar Igual a gente pegou a skin da Tracer O chaveiro da Mercy A Blizzard está dando Toda semana Terça-feira Algo de cosmético Gratuito na loja dela Você entra lá E pega Pode ser skin Pode ser chaveiro Pode ser uma apresentação Tá lá É só você entrar e pegar Fica atento aqui no canal Caso você não entre sempre na loja E também não esquece Que na semana seguinte Ou seja Na penúltima semana de julho A Blizzard Vai dar para os jogadores Que tiverem lá O Prime também A skin do Ren Maquinista Essa daqui Se você não tiver skin do Ren Essa skin é incrível Ele até faz barulhinho de trem Quando dá investida É muito boa Se você não tem Corre atrás de achar alguém Que tem um Prime Video E não usa na Twitch Para você poder vincular E pegar essa skin frisona Tá? Corre atrás aí Vê se você arruma um tio Que usa o Prime Video Uma prima Uma avó Alguém que usa o Prime Video Convença um parente Se eu assinar o Prime Video Que é muito bom Até que não é ruim não Até que é legalzinho mesmo E aí você pega essa skin aqui Tá muito legal Muito bacana É real uma das skins mais iradas Do Ren Ok? Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece Comenta aqui embaixo Compartilha Aquela coisa toda Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica agora Fica aí